Quando nós lemos esse trecho da palavra, da carta, você percebe que Pedro termina essa carta de forma eloquente, mas também de forma muito comovente. Eu fico a pensar nos irmãos ali, sendo abraçados, acariciados, afagados pelo Espírito de Deus, consolados e também os encorajando para continuar e essa ideia já aparece justamente no versículo de número 10. Vamos ler de novo? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que benção, que simplicidade, mas também que poderosa e profunda afirmação. Pedro, ele coloca para a igreja que continuasse firme, resistindo às investidas de Satanás, que poderia vir até mesmo o do próprio Estado e que não era apenas eles que sofriam, mas toda a irmandade evangélica. E ele diz, ora, o Deus de toda graça, graça essa que é rica, uma graça que é dada a todos e que satisfaz a todos, uma graça que ampara, que sustenta, que apaga, disponibilizada, como ele diz, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Então, para aqueles irmãos, aqueles leitores, todos aqueles que com o coração crê e com a boca confessa, são esses os agraciados, que após serem chamados, estão prontos para, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ou seja, aconteça algo conosco, o próprio Jesus irá restaurar, como um vaso que se quebra, Jesus, o perfeito oleiro, irá lhes restaurar. E eu não sei em que você se quebrou. Eu não sei como anda o seu coração. Você pode ter sido quebrado por um pecado que te fez cair. Você pode estar quebrado por uma frustração na sua vida, por algo que aconteceu, que trouxe muita dor e sofrimento para você. Talvez você esteja quebrado pelo fato da sua família não lhe aceitar como um cristão, como um evangélico. Talvez você esteja quebrado pela hostilidade dos seus colegas na escola e na universidade. Mas Deus restaura tudo. E ainda conforme Pedro ensina, Ele vai te firmar, te fortificar e fundamentar. Aleluia! Deus continua o trabalho de aperfeiçoar cada crente na fé. E esse último verbo, fundamentar, significa literalmente lançar uma fundação e figurativamente estabelecer. Aqui é enfatizado o significado da obra de Deus em nós. Com essa oração, Pedro encoraja os seus leitores que enfrentem esse terrível sofrimento por amor a Cristo a dar-lhes segurança de que Deus está do lado deles. No versículo 11, primeira parte, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! A oração que Pedro acaba de expressar no versículo 10 é concluída justamente no versículo 11. Pedro conclui que ele vai declarar nessa conclusão o propósito de sua carta. E ele menciona o nome do seu assistente também, a partir do versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Nos comentaristas de Pedro, ele vai dizer que esse companheiro que ele considera ele era um irmão fiel e ele sugere aos seus leitores que a sua carta, da sua carta, que os irmãos que estavam recebendo os seus leitores também conheciam esse irmão. E provavelmente por causa das viagens missionárias que esse irmão fez com Paulo, que fez com Pedro, então essa pessoa ela fosse respeitada na igreja primitiva. Então, Pedro, ele vai usar a expressão que aparece também em Hebreus, resumidamente. Ele nos faz entender que ele queria então tratar daquilo que escreveu de forma mais longa, porém, ele usou de forma resumida, ele diz, vos escrevo resumidamente. Após isso, Pedro apresenta esse propósito de escrever a carta quando ele afirma, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Ele admoesta a todos os leitores que se firme na graça de Deus, porque a nossa fé ela é inabalável porque nós estamos firmados na graça de Deus. E aí ele termina, nela está firme.